A ideia desse vídeo nasceu do nosso diretor, para mostrar o que é o nosso semi-arte. Ele queria áudios originais, um pouco de bastidores e também ser algo bem natural, para que quando assistissem esse vídeo, sentissem um pouco do que é tudo isso. Todos os nossos outros vídeos seguiam o padrão, mas esse seria o primeiro diferente. Gostaríamos que todos que assistissem esse vídeo, tivessem o sentimento de pertencer a isso. Me parece que quanto mais experimentamos de algo natural e simples, mais nos apegamos. E o mais curioso é que as pessoas se sentem parte e veem a importância desse trabalho. Você entende essa mensagem? Quem entende isso? Em 2019, viajamos quatro vezes por esse sertão brasileiro com a nossa equipe. Passamos por lugares que já conhecíamos e por outros que foram novidade, encerrando o ano com nossa última viagem em Caldeirão. Perguntamos a alguns alunos do seminário o que é o semi-arte para eles, e os resultados foram esses. O grande honra que o Senhor nos dá é de apresentar o amor dEle, apresentar esse Deus que nos ama. O semi-arte, antes de estar dentro dEle, eu já era apaixonada por isso. E agora que eu estou participando, tendo a oportunidade de conhecer essas pessoas, de falar do amor de Jesus para essas pessoas, eu me sinto realizada, eu me sinto muito feliz. Eu me sinto muito realizada por estar nesse lugar, por fazer parte desse projeto, porque tem sido impactante para mim e tem me feito perceber a importância de falar do amor de Jesus e do quanto as pessoas estão carentes de ouvir. O semi-arte é da hora, e se você quer participar, se você quer conhecer pessoas malucas, doidas por Deus e que querem apresentar Jesus, venha, venha participar com a gente. E se você que tem esse desejo de falar do amor de Jesus, de falar de sua grandeza, esse talvez seja o lugar certo para você. O semi-arte tem alcançado várias pessoas através do seminário, tem treinado pessoas, e se você sente no coração, é hora de vir, é hora de fazer a diferença. Para nós, semi-arte é tomar uma coca com os parceiros, é lotar um carro no meio do sertão, é levar alegria a tantas crianças carentes. Para mim, é uma missão muito importante. Por que você comentou isso? Porque, às vezes, elas são vistas como algo que não vai entender o que a gente está falando, como que não tem tanta importância pregar para uma criança, mas ao pregar para uma criança, você pode ganhar muitos anos pela frente da vida dela, voltadas para Deus, voltadas para Jesus, e ela pode impactar tantas outras pessoas. Então, é muito rico evangelizar uma criança e mostrar para ela que existe um Deus que se importa com ela, apesar de ela ser tão pequena, que ela é tão valiosa quanto qualquer outra pessoa. Oi, tia, eu vim falar que eu vou cantar, tá? Cara, eu dou o que eu não recebi quando eu era criança. Então, o que um dia eu queria receber quando eu era criança, hoje eu dou. E eu entrego tudo lá. Semearte é usar o que temos e colocar em prática o que aprendemos, levando o Evangelho ao sertanejo, seja em uma visita, ou em um teatro, mostrando que temos um Deus que entregou sua vida por cada um de nós, pecadores, reconhecendo que foi um favor imerecido, dado por pura graça. Também, Semearte é usar uma dança para mostrar de onde vem nossa alegria verdadeira. Semearte é música boa. É também semear a palavra de Deus. Se fez homem como eu, morreu a minha morte e morte de cruz, para que eu pudesse ter vida. Sabe quando Deus nos dá a oportunidade? Agora. Deus nos está dando a oportunidade agora de melhorar, agora de mudar de vida, agora de ser transformado. É alegria. Música Semearte é se renovar. Música E conhecer uma realidade que talvez seja totalmente diferente da sua. Semearte é levar vida aos corações. Música Venha você fazer parte da nossa equipe, para que juntos possamos alcançar o sertão, o Brasil e o mundo. Música Música